Título Uma neurose demoníaca do século XVII Introdução As neuroses da infância ensinaram-nos que nelas pode ser percebida facilmente a olho nu Uma série de coisas que em idade posterior só se pode descobrir após investigação exaustiva Podemos esperar que isso mesmo seja verdade quanto as doenças neuróticas em séculos anteriores Desde que estejamos preparados para reconhecê-la sob outros nomes que não os de nossas neuroses atuais Não precisamos ficar surpresos em descobrir que Ao passo que as neuroses de nossos pouco psicológicos dias de hoje Assumem um aspecto hipocondríaco e aparecem disfarçadas como enfermidades orgânicas As neuroses daqueles antigos tempos surgem em trajes demoníacos Diversos autores e dentre eles Charcot é o principal Identificaram como sabemos manifestações de histeria nos retratos de possessão E êxtase que nos foram preservados nas produções artísticas Se se tivesse concedido maior atenção as histórias de tais casos na época Não teria sido difícil retraçar neles o tema geral de uma neurose A teoria demonológica daquelas épocas sombrias levou a melhor Ao final sobre todas as visões somáticas do período da ciência exata Os estados de possessão correspondem às nossas neuroses Para cuja explicação mais uma vez recorremos aos poderes psíquicos A nossos olhos os demônios são desejos maus e repreensíveis Derivados de impulsos instintuais que foram repudiados e reprimidos Nós simplesmente eliminamos a projeção dessas entidades mentais para o mundo externo Projeção esta que a idade média fazia em vez disso Encaramo-las como tendo surgido na vida interna do paciente Onde tem sua morada